Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como baixar o aplicativo de viagem Latam Travel no iPhone de vocês. Bom, para isso a gente vai precisar fazer um passo a passo e a primeira coisa que você vai precisar fazer para instalar esse aplicativo de viagem no seu celular é acessar a Apple Store. Lembrando que é através da Apple Store que a gente consegue fazer a instalação dos aplicativos aí no nosso celular iPhone, tá? Então você vai vir dentro da Apple Store, vai vir aqui no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. Então você vai digitar aqui, ó, Latam, dessa forma aqui, ó, e aí ele já vai trazer para vocês os aplicativos, digitou aqui, ele já vai carregar. Se a gente descer aqui mais para baixo, pessoal, ele vai ter algumas opções a mais aqui de aplicativos. No caso, a gente está falando do aplicativo de viagem, tá? Então aqui você vai digitar desse jeito, colocou aqui, ele já vai mostrar alguns aplicativos aqui para a gente, ó, por exemplo, você tem o Latam Airlines e também tem um Latam Pass. No caso aqui vai ser o Latam Airlines. Clicou aqui em cima, ele tem uma avaliação hoje de 4.8 e dentro desse aplicativo você tem a modalidade para você fazer as suas viagens aí também. Já vou mostrar como que funciona, tá? Você vai clicar em obter para baixar esse aplicativo, é um app de classificação livre, tá? E ele ocupa pouquíssimo espaço, apenas 104 MB. Então qualquer celular que você tiver utilizando hoje, você vai conseguir instalar esse aplicativo, tá bom? Aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo e ele traz aqui para vocês, ó, várias ofertas de viagens para você estar selecionando. Eu vou passar aqui mais para o lado, ó. Você também pode fazer a compra da sua passagem aérea, então aqui ele mostra, olha só, a ida e volta e aí você seleciona a origem, o destino, coloca também aqui a data de ida, a data que você vai viajar, tá? E uma dica muito interessante também para esse aplicativo, pessoal, é que vocês podem fazer a simulação de você, pode fazer comparação de preço, tá? Então vocês fazem as simulações aí de vocês, tá bom? É importante que você realize esse processo para você saber, poxa, será que essa data vai ficar em conta para mim? Será que tem outro aplicativo que eu consiga fazer esse mesmo, essa mesma viagem e fique mais barato? Então você pode fazer essa comparação aí também, ok? Vou passar aqui mais para o lado, vou dar o ok e a gente já fez a instalação, tá? Então se eu voltar aqui na área de trabalho, já está aqui o aplicativo do Latam Airlines já instalado, clicou em cima, pessoal, ele já vai trazer para vocês o aplicativo com algumas opções, tá? O que eu recomendo que você faça? Habilite o acesso às notificações, habilite o acesso também à localização do aplicativo e você também pode criar a sua conta. Eu recomendo que você crie a sua conta depois, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o aplicativo por dentro e aí depois você pode ir criar a conta de vocês, tá bom? Vou fechar aqui. Uma dica importante é você vir aqui nas configurações e mudar também a língua aqui, ó. Então você pode vir e alterar o idioma. Coloca aqui no idioma, tá? Português, aqui ó, Brasil PT, selecionou, clica aqui em alterar, ele já vai fazer a troca do idioma para vocês, tá? Esse aqui é um ponto bastante positivo e aqui você tem algumas opções. Por exemplo, clicou na opção comprar, ele vai trazer para vocês várias opções para que você consiga comprar os seus voos aqui, você também tem pacotes de ofertas que estão disponíveis, tem a parte de hotéis aqui também que você pode reservar, tem também a parte de veículos que você pode estar fazendo a locação desses veículos e também ali a modalidade de seguro, tá? Clicou na parte de minha viagem, ele mostra aqui para vocês, ó, todas as suas viagens, né? Então tá aqui ó, minhas viagens, ele traz para vocês todas as viagens que você já agendou, que tá marcado ali, é claro que é importante você criar sua conta e como é que funciona para criar conta? Você vem aqui na opção, ó, no home, clica ali nos três pontinhos e você vai ter aqui basicamente, ó, fazer login ou criar sua conta, tá? Então basta selecionar a opção de criar conta que você já vai conseguir fazer o processo. Aqui você também tem, pessoal, ó, algumas opções de reserva de hotel, aluguel de carro, igual eu já falei, né? E ele traz aqui para vocês vários destinos aqui que você pode estar selecionando, beleza? Basicamente esse é o processo para você baixar e usar o aplicativo aí no seu celular. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, pessoal. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.